Pixels é um dos jogos mais quentes do momento, ele era o jogo mais jogado da rede Polygon E eu disse era, porque agora ele migrou pra rede Ronin, que é possivelmente a rede número 1 de games atualmente Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode jogar e como você pode até ganhar dinheiro no Pixels totalmente de graça E eu sei que você gosta disso Pra quem ficar até o final do vídeo, eu vou passar o caminho das pedras pra você progredir o mais rápido e o mais eficiente possível Então se você estiver pronto, vamos nessa Queridos, eu não vou nesse vídeo te explicar do que se trata o Pixels Eu já fiz um videozinho bem introdutório sobre esse jogo Quem quiser dar uma olhada ou se você ainda não conhece esse game, o link vai estar aqui pra vocês na descrição Aliás, esse vídeo vai estar recheado de links úteis pra vocês, então vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Bom, em resumo, o Pixels é um MMO no estilo fazendinha Que roda tanto no seu PC quanto no seu celular via navegador E aí você vai crescendo, você vai progredindo na sua fazendinha e você vai recebendo tokens Que você pode eventualmente vender por dinheiro real A jogabilidade é deliciosa, a economia do game tá muito maneira O game tem aí cerca de 5 mil usuários ativos todo santo dia Com o potencial de ter ainda bem mais, né? Já que o jogo tá tão quente ultimamente Pra jogar é muito prático, você nem precisa configurar uma wallet aqui se você não quiser O jogo roda pelo site, que é o Pixels.xyz Que você acessa aí pelo navegador do seu celular ou do seu computador É só você clicar no site no botão Play for Free e aí você vai criar sua conta, seja utilizando o e-mail, seja utilizando o seu celular, seja utilizando uma carteira digital E inclusive pode ser a Ronin Wallet, se você já tiver uma O jogo inicia num tutorial básico que eu também já expliquei pra vocês no outro vídeo Mas assim que você completar a primeira missão com o Ranger Dale Você pode subir aqui um pouquinho mais pra cima E visitar o Infinity Portal, né? Que é um portal que te permite viajar pra qualquer uma das lendes do jogo E a lende que você vai é a 4-4-3-4 Essa é a lende de um criador de conteúdo, né? Que é o Rohan A lende dele é muito boa, você vai encontrar praticamente tudo que você precisa nela Então cada uma das lendes do jogo tem um número, né? São 5 mil lendes no total Pode ser que façam mais no futuro E você vai perceber que o terreno aqui é roxo, né? Porque essa é uma lende espacial Esse é o tipo mais raro e o tipo mais valioso das lendes, né? E aí eu recomendo que você marque essa lende como uma das suas favoritas Pra fazer isso é só clicar nesse botão aqui E depois nessa aba aqui você adiciona essa lende como uma das suas favoritas Se você é Free to Play, você pode ter até 3 lendes salvas aqui no seu... Sua agendinha, sei lá o nome disso Se você quiser achar outras lendes boas Tem esse site aqui também que você pode buscar pelas melhores lendes E aqui do lado de fora do Ranger Dale Você também pode ir nessa placa aqui que vai te mostrar quais são as top lendes do momento Ou ainda se você for andando aqui pela cidade pra qualquer um dos lados Eventualmente ele vai te jogar numa lende aleatória aí Com uma lende qualquer do jogo No vídeo inicial que eu fiz do Pixels eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre os tipos de lendes Então eu vou te poupar dessa aula aqui nesse vídeo Muito bem, vamos gastar 20 segundinhos aqui Só pra você entender rapidão o que que tem dentro da sua tela Muito bem, ali no canto superior esquerdo Você vai ter de cima pra baixo a sua energia, a sua quantidade de berries e a sua quantidade de pixels Berry e pixels são os dois tokens, vou falar pra vocês ainda mais pra frente Do lado ali você vai perceber 5 ícones O mais de cima é o das lendes e da cidade É nesse botão que você vai voltar pra cidade Que você vai comprar uma lende, que você vai alugar uma lende E é aqui também que estão as lendes que você salvou como favoritas Depois tem o botão das skills com todas as profissões do jogo Depois tem o botão dos seus status Ali você pode alterar seu nome, pode alterar seu avatar O quarto botãozinho é o botão dos pets Eles ainda não estão implementados no jogo enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui E por fim o botão que vai te dar uma visão aérea do terreno que você tá Pra você poder se locomover melhor Agora no canto superior direito Você vai ter bem grandão o botão das suas quests O botão que tem todas as missões que o jogo vai te dar O primeiro dos botãozinhos menores é o dashboard Depois é o botão de configurações do jogo O terceiro é a sua caixa de correios Se o jogo for te mandar alguma mensagem O quarto é o botão de ajuda Então se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema Você pode apertar esse botão E o último botão é pra você fazer o logout Lá embaixo você vai ter o seu inventário Ali tem uma setinha pra cima que você pode clicar pra expandir ele Ou você pode usar aquele botãozinho da direita ali Pra mudando de fileira em fileira E na esquerda do seu inventário você tem um botãozinho de chat Se você clicar nele você abre ou fecha o seu chat Muito bem, você começou o jogo Você deve ter algumas sementes de popberry aí com você Então agora você vai num desses campinhos de terreno aqui E planta essas sementes Depois você rega e colhe elas E aí você pode voltar pra cidade principal Lá naquele botãozinho que eu já te mostrei Tudo isso que a gente acabou de fazer De ir até além, de plantar semente, regar, colher Tudo isso vai consumir a sua energia Mas a gente vai falar mais pra frente disso aqui Bom, essa é Terra Vila A cidade principal do game Basicamente é um lugar pra você pegar quests Pra você interagir com outros players Pra você comprar e vender os itens De vez em quando também sempre acontece um evento Que distribui prêmios, que te dá alguma coisinha Como por exemplo, o evento de carnaval Que é o evento que marca a mudança do jogo pra Rede Ronin É o evento que tá rolando agora Você pode entrar, jogar diferentes jogos lá dentro E receber tickets Esses tickets te dão recompensa Você pode, por exemplo, ganhar um dos primeiros pets do jogo Que é uma coleção Genesis que tá chegando aí Provavelmente vai ser algo bem valioso no futuro Se esse jogo decolar Se você quiser dar uma olhada nessa coleção dos pets Ela já tá ali no Mavis Market Se você quiser comprar, vender É ali que vai tá Eu posso depois fazer um vídeo só sobre os pets Mas por enquanto, vamos seguir em frente aqui Até porque pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo aqui Esse evento já acabou Mas é só pra exemplificar que esse tipo de coisa acontece aqui E acontece direito dentro do Pixels, beleza? Muito bem, aqui na cidade você quer ir até um lugar chamado Bucks Galore Que você compra e vende itens Mas é onde você vende as suas berries Esse NPC Hazel aqui é o cara que vai comprar as suas pop berries Você pode ir repetindo esse processo de comprar sementes Plantar elas e vender a frutinha Pra você ir sempre dobrando os seus tokens berry, né? Só que se você decidir ficar vendendo as suas coisas Você não vai progredir dentro do jogo Ao invés de vender, você pode então juntar essas berries Pra depois comprar, sei lá, uma galinha ou uma furadeira A galinha vai te permitir criar galinhas A furadeira vai te permitir minerar minérios Tô dando exemplos aqui Mas o ciclo básico é esse que vocês acabaram de ver Nesse meio tempo, não se esquece que o jogo te dá missões Pra você concluir também Pra não entrar super a fundo nas quests aqui Eu recomendo que você termine pelo menos as missões iniciais Elas vão te ensinar a cortar madeira A trabalhar essa madeira, a cozinhar alimentos E esses tipos de coisas assim, né? Tem várias, várias, várias missões nesse jogo Pra ficar muito prático pra vocês Eu vou deixar um site aqui no link embaixo Com a lista de todas as missões que tem no game E aí acho que isso vai facilitar bastante pra vocês Mas vamos falar então um pouquinho aqui sobre as lands Qualquer um pode ter uma land aqui de certa forma Por 100 berries, que é um negócio que você acumula praticamente Na primeira hora do jogo Você consegue comprar um projeto de land, né? Uma landzinha chamada Spec Essa land é praticamente grátis e ela não tem muita funcionalidade assim Você até pode plantar alguma coisinha nela Mas a land dos outros caras são muito melhores E você pode usar elas, né? Mas se você quiser ter uma dessas lands reais do jogo Elas estão à venda, elas são NFTs Você pode encontrar elas até o momento no OpenSea Lembrando que elas estão em processo pra migrar pro Mavis Market, né? Inclusive lá pode ser que o preço dela mude Se você não quiser comprar uma landz, você ainda tem a opção de alugar um terreno E vale a pena você considerar isso se você estiver jogando o jogo Você vai ter rendimentos menores do que se você fosse o dono da land Até porque você precisa ficar pagando o aluguel pra ele Mas ainda assim você tá jogando o game E você tá cuidando de um terreno que é seu Você pode decorar esse terreno E você vai ter uma série de bônus, né? Como um inventário expandido Um slot extra pra marcar nas suas lands favoritas Acesso a recursos especiais do jogo E ainda ganha 1% de tudo que for farmado na sua land pelos outros jogadores Além de outros benefícios, né? Mas existe tanto o aluguel in-game Quanto tem a possibilidade também de você pegar uma land emprestada na Loot Rush Aqui, pelo menos até o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui Você tem 125 dólares de graça pra começar lá Lá tem bilhões de NFTs Inclusive as lands do Pixel Inclusive lands espaciais tem lá também Eu tenho tudo explicadinho pra vocês num vídeo Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês também Vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixado também O link pra você se cadastrar na Loot Rush E já chegar ganhando 5 dólares direto na sua wallet Cria sua conta, pega um item emprestado Devolva o NFT direitinho Você recebe esses 5 DAW Mas uma coisa importante sobre as lands No fim das contas Você não precisa comprar Você não precisa alugar uma land aqui nesse jogo Você sempre vai poder usar o terreno de outra pessoa Sem problema nenhum E fica tranquilo Você pode deixar as suas coisas no terreno dos outros Pode largar suas galinhas Pode largar suas abelhas aí numa land qualquer Ninguém vai poder mexer no que é seu Simplesmente você precisa lembrar Onde é que você tá deixando as suas paradas Lembra que você pode salvar 3 terrenos como favoritos Se você precisar de mais eventualmente Você pode, sei lá, anotar num papel Então não se preocupa com isso aqui É um negócio completamente opcional dentro do jogo Beleza? Lembrando aqui os tipos de land Eu já expliquei pra vocês no outro vídeo Então você pode ir lá conferir ele Se você tá aprendendo coisas aqui nesse vídeo Não esquece de deixar seu like E não sai daí Porque a gente ainda vai falar sobre a economia do jogo E como é que você faz pra sair mais na frente Do que os outros aí no Pixels Aí mais pro final do vídeo Ok, voltando pro seu farm Você vai perceber que eventualmente Você vai ficar sem energia do tanto que você tá trabalhando De você plantar, de você colher Então você precisa recuperar essa sua energia A forma tradicional é indo até a sauna Sim, literalmente uma sauna, meus amigos Ali você vai regenerar 4 de energia por minuto Então demora um bocado até você ficar bonito de novo Vale lembrar que você precisa ficar com a aba aberta Você pode mexer nas outras paradas Mas essa aba precisa ficar aberta, beleza? Você tem que tá online pra recuperar sua energia na sauna Isso pode parecer um negócio chato Mas isso ajuda a manter uma estabilidade bem legal aí na economia do game Senão sempre tem aquele cara tarado Que não desloga e fica farmando infinito, né? Mas caso você esteja se sentindo tarado E quer jogar mais o Pixels Aí você pode comer coisas Ou tomar uma bebidinha energética aí Pra você fazer as suas horas extras Pra você continuar tocando a sua fazenda Mas aí, claro, vai ter esse custo financeiro da bebida, né? Se eu não me engano Com 2.500 berries Você compra uma bebida energética Que vai te dar energia suficiente pra um dia inteiro A hora que você for parar de jogar pelo dia Você pode ir até a sauna Algumas lands tem o portal direto pra sauna Ou você pode ir até a Terra Vila E ir caminhando ali rumo à direita Que você vai chegar também na sauna Em resumo Diversas coisas vão consumir a sua energia E diversas coisas também vão recuperar a sua energia aqui no jogo, né? Tem também direto eventos e festas Que acontecem na land dos caras Aí você pode colar lá E aí a sua energia vai sendo aumentada Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui O importante é saber que o básico do básico é usar a sauna A cada 3 minutos Independente de qualquer coisa Se você tá online, se você tá offline Você vai recuperar 1 de energia no seu personagem E aí na sauna, como eu falei Você vai recuperar 4 de energia por minuto Com um máximo de 240 de energia por dia Então depois que você recuperar 240 de energia na sauna Não adianta mais, pode sair Beleza, vamos falar então agora do sistema econômico desse jogo Pra vocês entenderem onde é que tá a graça aqui do Pixels Existem aqui 2 tokens no Pixels, né? Como se fossem 2 moedas A berry é aquela lá que você já recebeu Vendendo as suas frutinhas no Hazel Ou vendendo pra outros jogadores também Porque a partir do nível 5 você consegue acessar o mercado aberto do jogo E se você for jogar a sério É um negócio que vale a pena você entender um pouquinho como é que funciona Você ir acompanhando o preço das coisas, né? Pra você não moscar Saber melhor quando é que é uma boa hora de vender Quando é que é uma boa hora de comprar Você conseguir precificar as coisas, né? Pra você vender caro e comprar barato E maximizando aí os seus lucros no jogo Bom, o token berry é o token utilitário É o token que você vai usar pra fazer coisas dentro do game É como uma moedinha normal de qualquer outro jogo, né? Você vai usar, você vai gastar ela pra você ir progredindo Você vai comprar ferramenta, você vai comprar bebida energética Você vai comprar aquela lendzinha O lance aqui é que existe uma infinidade de coisas dentro do jogo Então existe o minério de ferro Existe a barra de ferro Existe alguma coisa que foi feita com esse ferro Você pode ir até a mina, pegar o ferro, transformar ele numa barra de ferro Ou você pode, sei lá, comprar a barra de ferro de outro jogador Pronta já direto Então às vezes você vai entender que pegar o ferro e transformar ele na barrinha de ferro É um negócio legal As pessoas estão pagando bem E vale a pena você fazer isso pra vender Ou então você vai entender que vale a pena você comprar a barra de ferro de outro jogador Pra você fazer uma picareta de ferro E aí sim você vende a picareta de ferro O que eu quero dizer é Existem infinitas possibilidades que você pode fazer aqui dentro Economicamente falando Eu não acho que esse token Barry seja um token muito bom Pra você querer ficar especulando em cima A gente ainda precisa esperar mais tempo pra terminar de rolar essa integração com a Ronin Pra gente ver exatamente em qual preço que esse token vai basicamente parar Pra gente entender qual vai ser o preço real desse token, né? Bom, o token principal do game é o token Pixel Esse é como se fosse a gema, né? Nos jogos normais aí Uma moeda mais difícil de você ter E por isso uma moeda mais valiosa também Você vai usar o Pixel pra se acelerar no jogo Pra fazer coisas mais rápido Ou pra comprar status sociais, né? Tipo, itens cosméticos Itens decorativos pra sua land Ou skins pro seu personagem Com o Pixel eu também posso comprar novas lands Eu posso desbloquear novos recursos Enfim, vai funcionar também pra quase tudo dentro do game Vão ser 100 mil tokens Pixel distribuído por dia Pros jogadores que estão ali ativos, né? Que estão jogando o jogo massa Que estão fazendo as coisas, contribuindo pro game Então basicamente o jogador compra itens e outras coisas premium Usando esse token Pixel E boa parte disso vai ser queimado No momento que eu tô gravando esse vídeo Esse token Pixel ainda não foi lançado Mas com essa migração com a Ronin Tanto o Barry quanto o Pixel Vocês vão encontrar lá na Katana Que é a exchange da Ronin, né? Onde você troca as moedas por dinheiro Ou dinheiro por moeda Ou uma moeda pela outra Inclusive todo o ecossistema do Axe Vai poder transferir valores ali pra dentro do Pixels Eles vão poder especular, comprar e vender esses tokens aí à vontade Ou prover liquidez pra eles Enfim, são várias coisas que a gente vai poder fazer aqui dentro da Katana Inclusive trocar tudo por dólar, né? Provavelmente vai ser a melhor forma de você vender suas paradas por dinheiro de verdade Bom, ainda sobre a parte econômica Tem como a gente fazer aqui um P2P dentro do Pixels O que que isso significa? Tudo aqui dentro desse jogo pode ser negociado Tudo pode ser trocado de pessoa pra pessoa Por isso que a economia desse jogo é tão incrível Os jogadores podem botar à venda no mercado Basicamente qualquer coisa Desde as Pop Berries Até itens bem mais elaborados que eles fizeram E aí a dica é Sempre olhe o preço dessas paradas aí dos jogadores Frequentemente você vai encontrar alguma coisa que você tá precisando Mais barato do que se você fosse comprar na loja lá com o NPC Tem também como dar trade com o amiguinho, né? Você pode fazer uma troca com o seu amigo Vocês podem aí se ajudar, né? Transferindo itens um pro outro Se você já jogou algum MMO Você tá familiarizado com essa mecânica Se você nunca jogou nenhum jogo nesse gênero de fazendinha Eu acho que esse daqui é um jogo que pode te surpreender A gente vê pelo sucesso que foi, por exemplo, o Stardew Valley Que seria um jogo aí numa pegada similar Mas esse daqui ainda é até mais legal Porque tem várias pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo Essa economia super vívida, né? Entre os players Agora, se você não gosta desse tipo de jogo de fazendinha Eu diria que esse jogo aqui não é pra você Agora, se você gosta Você com certeza vai se divertir bastante aqui dentro O que é extremamente promissor do Pixels É que o foco dele vai ser o conteúdo gerado pelos usuários Você vai poder usar suas berries Pra criar novas coisas dentro do jogo Você tem a sua land Você pode, sei lá, criar um prédio Fazer um zoológico Sei lá, o que você quiser E é tudo ali dentro negociável, né? Se você criar alguma coisa maneira As pessoas vão desejar aquilo Isso é uma outra forma de aquecer a economia do game Por enquanto, é um jogo de fazendinha Que é maneiro, que é online Seus amigos podem ir na sua land Vocês podem jogar juntos Vocês podem fazer uma festinha Tem enrolado várias festinhas no jogo, né? E o pessoal tá fazendo bastante amigo ali dentro Vivenciando esse lado social dos MMOs, né? Interagindo com as pessoas ali dentro Então o jogo é bem mais genial do que ele parece Na primeira impressão A ideia de progressão do jogo é muito interessante O aspecto de blockchain dele também é muito bem construído Ainda mais agora com todos os recursos da Ronin Bom, tá rolando ou tá pra rolar Uma eleição pra prefeito no jogo Vai ser o primeiro prefeito, cara Vai entrar na história do game Então dá pra você se meter ali dentro, cara E fazer coisas bem legais Desde ser um criador de galinha Ou então um apicultor criando as abelhas Ou até ser o prefeito da cidade, né? Bom, existe aqui um guia de profissões dentro do jogo Essas profissões, essas skills podem ser tanto de extração E aí você quer pegar algum recurso ali da natureza Você vai plantar, você vai minerar Você vai pegar coisas das árvores Ou então uma profissão de craft, né? Que você vai criar as coisas Você vai pegar essa matéria-prima e transformar Numa parada mais elaborada Conforme você vai fazendo mais e mais de uma determinada ação Seu personagem vai ficando melhor naquilo ali Você vai desbloqueando novas coisas, novas receitas E você vai podendo fazer cada vez coisas mais maneiras aí com o seu personagem Você pode, sei lá, pegar uma madeira E depois aprender a transformar essa madeira num banco Ou num celeiro E um fato curioso sobre esse game Cada uma dessas habilidades vai até o nível 100 Então tem bastante coisa pra você fazer aqui Até você conseguir maximizar a sua conta Agora vamos pra parte que você tava esperando Vamos ver aqui algumas dicas pra você começar bem Primeira coisa que muita gente aqui não sabe Aqui nos correios do jogo Aqui no post office Você pode pegar uma encomenda a cada 24 horas Então vale a pena você vir aqui todo dia Pegar alguma coisinha grátis pra você E por falar nos correios Aqui você também tem um espaço de armazenamento gratuito Tem muita gente que deixa o espaço abatido Você pode usar essa caixa aqui pra armazenar os seus itens Tem outra caixa dessa de armazenamento grátis Lá no boteco Que é o Drunken Goose Aqui você também tem uma caixinha pra você guardar as suas coisas Ok, no início do jogo Você vai trabalhar muito com as Pop Berries Elas tem um ciclo de vida bem rápido Então dá pra ficar repetindo isso em pouco tempo No início você vai querer ficar vendendo as suas Berries Pra você recomprar as sementes e repetir esse ciclo Uma boa forma de você começar É ficar repetindo isso até você conseguir comprar o fermento do bolo Uma mistura de bolo, sei lá Assim você consegue entrar dentro de alguma casa E usar o forno pra fazer uma torta de Pop Berries E aí quando você tem essa torta Você pode escolher se você quiser vender elas Pra ganhar mais Tokens Berries Ou se você quiser comer ela pra recuperar a sua energia E assim continuar subindo o seu nível, né Continuar o seu progresso Quando você tiver Mil Berries Aí você já pode comprar uma abelha rainha Você pode colocar a sua abelha nessa casa de mel Pra você começar a coletar o mel E aí com o preparo de bolo, as Pop Berries e o mel Você já pode começar a fazer vinhos E já vai melhorando a sua habilidade em fazer vinhos E aí quando você estiver bem upado nessa questão dos vinhos Você já pode começar a fazer o Butter Brew Que é uma bebida que vai precisar não mais das Pop Berries Mas das Butter Berries Um outro tipo de planta Ou você pode fazer o Water Mint Whiskey É a melhor bebida que você pode fazer pra farmar berries ou poupar sua energia Detalhe, o Water Mint é uma planta que só vai crescer nas lentes de água, né Nas lentes azuis E essa daqui é a planta mais eficiente pra você acumular berries por energia gasta Esse daqui já é um loop bem interessante pra você começar a subir seus níveis no Pixel Você também pode usar suas berries pra comprar galinhas Você consegue colocar duas galinhas num galinheiro, né Pra você começar a receber ovos Lembrando, sempre salva as lentes que você tá botando essas paradas aí Pra depois você não esquecer, não perder esses recursos Mas enfim, o ovo vai te ajudar a você fazer outras receitas do game Pra não ficar muito longo aqui Eu vou falar rapidinho sobre as coisas com madeira e as coisas com ferro Bom, você pode cortar árvores pra coletar madeira Essa madeira eventualmente você vai transformar em tábuas E aí depois, quando você estiver bom nisso Você pode começar a usar essa madeira pra criar peças decorativas Pra você vender pros outros jogadores ou decorar a sua land Ou você ainda pode criar até algumas coisas úteis Como por exemplo aquela caixinha pra você armazenar itens Sobre a mineração, a furadeira custa 500 berries Na mina você consegue ficar pegando minérios a cada hora com a sua furadeira E esses minérios depois você pode levar eles pra uma fornalha Pra eles virarem em uma barra de metal Que você pode vender pra pegar mais berries Ou se você quiser continuar alpando A melhor forma é transformar eles em chapnel Nos moinhos de vento Lembrando que no nível 5 de cortar madeira Você já começa a encontrar alguns recursos mais raros Você pode começar a encontrar alguns recursos mais raros Quando você corta lá madeira E no nível 10 de mineração Você também começa a encontrar metais mais raros aí Todas essas atividades você vai precisar de alguns lugares específicos Que são as chamadas indústrias Como por exemplo aquela casa do mel A fornalha pra você trabalhar o metal Tudo isso você encontra nas lands dos players Mas também sempre tem pelo menos um desses aí De forma pública na cidade Então se você vai usar além dos outros jogadores Se você vai usar o espaço público na cidade O importante é você lembrar onde você tá deixando as suas coisas Agora uma dica master Especialmente pra você meu querido Que ficou até o final Se você acompanhou o lançamento dos Genkai na rede Ronin Você deve se lembrar do Moco.gg É uma plataforma da Ronin pra distribuição de prêmios Pra fazer sorteio E eles estão lotados lá de missões pra você fazer dentro do Pixel Pra você ganhar o token Ron Ou uma chance de você ganhar pets do Pixels Ou até uma land do jogo Você vai naturalmente jogando o game E você vai acumulando os pontos aqui Só dá uma olhada em cada uma das missõezinhas Cumpre ela Você ganha pontos E aí com esses pontos você pode girar uma roleta E aí você vai receber alguma coisa como um prêmio O link pra vocês acessarem essa plataforma também Vai tá aqui na descrição E vou deixar ele no comentário fixado também Ah é, a comunidade brasileira do Pixels tem um grupo oficial de WhatsApp A galera fica lá o dia inteiro debatendo estratégia Mandando links úteis Se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp Vou deixar também pra vocês o link aqui embaixo na descrição E se alguma coisa der ruim com esse link Vocês podem mandar uma DM aí no Instagram Ou na rede que vocês quiserem, beleza? Com essas dicas aqui desse vídeo Eu acho que você já vai tá muito bem pra começar no Pixels Lembrem lá do site com as quests que eu deixei pra vocês Acho que isso pode ser bem útil Eu acho que isso vai ajudar a guiar bastante a gameplay de vocês também Esse finalzinho do vídeo né, que eu expliquei sobre cada função Algumas dicas sobre onde começar, o que fazer Você pode reassistir isso também Acho que é um caminho bem bom pra você começar Não esqueça de fazer amigos né, durante a sua gameplay Já que é um jogo bem social né Participa dos eventos, participa das festas E assim você vai se divertir mais Você vai ganhar bônus, vai ganhar coisas extras E cara, se divertir no processo eu acho extremamente importante No mais eu te agradeço muito por ficar comigo até o final desse vídeo Ficaria muito grato se você pudesse deixar o seu like Fica à vontade pra deixar nos comentários também as suas dúvidas E se eu posso responder elas ou quem sabe até fazer novos vídeos Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galerinha que vai jogar Pixels com você E eu te desejo sempre muita saúde e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho